Bom, Pri, essa vai ser a última pizza que eu vou fazer hoje, porque já tá escurecendo, eu já tô atrasado. Você tá atrasado pra quê? Ué, como assim? Como é que você não sabe? Ué, eu não sei. Você não me contou. Ah, tá bom, Pri, você tá me zoando, tá? Não vou nem falar, eu vou pedir que eu tô caindo na sua brincadeira. Tá bom, Pri, eu não tô atrasado pra nada, não sei o que que tem hoje, não. Pira, você tá doido? Você que tá metendo o doido, né? Você não tá doida, você tá metendo a doida. Eu não tô, não. Tá bom, tá bom, Pri, tá? Então é só mais esse cliente aqui. Calma, Pri. Mais um outro. Eu tô calmo, X. Tá doida, Pri? Ué, você tá todo esbaforido aí. Ah, tá bom, ó, vai logo, vai logo, eu tô indo nessa que já vai começar a minha festa do pijama, daqui a pouco meus convidados começam a chegar. Vai começar o quê? Boa, galera, boa, 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 entra aqui. Calma, 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 preciso trancar aquele espécie rápido, 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 por favor. Trancar aquele espécie, boa, tranquei pra todos. Beleza, agora a Pri não consegue entrar aqui dentro por mais que ela tente. E é o seguinte, galera, isso aqui é o início da minha trollagem com a Pri. Sim, galera, porque olhem só, eu preparei aqui diversas garotas pra fingir que eu estou dando uma festa do pijama com várias garotas aqui no PKXD, o que vai fazer com que a Pri fique com muito ciúmes, acredito eu, né? Porque ela não foi chamada, não foi convidada para essa festa. Mas hoje na trollagem teremos um outro personagem que é... Ah, eu não dei um nome pra ele ainda. Eu acho que o nome dele pode ser... Laircio, sim. O meu segurança da minha festa do pijama no PKXD. Inclusive, eu vou pegar aqui já o meu... Cadê meu travesseiro? Tenho que pegar um travesseiro aqui do Peter Toys pra combinar com o pijama dele. E vocês já deixem muito, muito like no vídeo, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira, se vocês curtem esse estilo de vídeo aqui. E vamos ver se é a Pri tá lá fora, vamos chegar de Laércio lá fora. Vamos ver se ela já tá aqui. Ô, Kira! Quem está chamando? Quem é você? Ah, sim. Eu sou o Segurança Laércio. E quem posso te ajudar? Segurança? E desde quando a Kirin Space tem segurança? Eu quero falar com o Kira. Ô, Kira! A Kirin Space tem segurança... Por favor, mantenha-se pra trás. A Kirin Space tem segurança desde que começou a festa do pijama do Kira. Que festa, meu senhor? A maior festa do pijama de todo, PKXD. Festa de pijama na minha casa. Na verdade, é na casa do Kira. Tá, agora vai chamar ele pra mim. Kira! Ah, ah, mas peraí. Por que você quer que eu chame ele, garota? Quem é você? Eu sou amiga dele. Como assim? Quem é você? Ah, se você é amiga dele, é só me dizer seu nome. Que o seu nome está lá na lista. E você poderá entrar na festa do pijama. Não precisa fazer nenhuma confusão. É claro que meu nome está na lista. Eu sou convidada especial. Ah, sim. Então me diga, pode dizer nome, hashtag, por favor. Priscila 000. Ah, tá certo. Cara, aqui, Priscila 000. Até lerdo, hein? É, você tem certeza que é seu nome? Sim, com certeza. Você não está lendo aí em cima, não? Priscila. É, então... Infelizmente, eu vou ter que barrar a sua entrada, dona Priscila. O seu nome não está na lista da festa do pijama do Kira. Como assim? Que absurdo. Vai chamar o Kira agora, que eu quero falar com ele. Tá, tá. Eu já vou indo. Mas por favor, você não pode entrar na festa, viu? Tá proibido. Tá, eu não quero. É, certo. Já vou. Mano, ela já está muito nervosa. Certo, agora eu vou dar aquela básica enrolada nela. Me tornando quem? Essa aqui vai ser a Larissa. Exatamente. Deixa eu pegar aqui o meu travesseiro. Qual vai ser o travesseiro? É, o da do Luca. Tem que ser o travesseiro. Certo, é certo. Vamos ir lá pra fora agora. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus, galera. Já venho. Já volto. Eu só vou em casa pegar umas coisas, uma coberta que eu esqueci. Quem é você? Oh, é... Hã? Que? Você está falando comigo, garota? Sim, eu estou falando com você. É, o que... Tá bom. O que foi? Cadê o Kira? Eu quero falar com o Kira. O Kira? Ai, claro que o Kira está na festa do pijama dele. Está muito legal lá dentro. É, só que eu esqueci minha coberta. A gente vai assistir um filme. Já volto. Mas... Ah... Boa, 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 galera. Boa, galera. Tá, agora eu não pensei numa coisa. Como é que eu vou sair? Como é que eu vou entrar lá naquela casa de novo? Ah, já sei. Tive uma ideia. Eu vou trocar aqui já para a outra personagem, que vai ser a Joana. E eu vou... Eu vou trocar de travesseiro, é claro, né? Tá, vou chegar com o meu travesseiro para a festa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, aqui. Certo. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Vamos pedir que a gente está chegando para a festa do Kira. É isso aí, vamos ver, vamos ver o que eu tenho aqui. Onde é que ela foi? Hum... Ah, ela está ali. Ei, menina! Ah, oi, pois não? Onde você vai? É, eu estou vindo para a festa do Kira. Ei, nossa! Como é seu nome? Você é a Priscila! Sim! Você é amiga do Kira! Sim! Mas, peraí, cadê seu pijama? E seu travesseiro? Ah, é... Eu não tenho. Vai chamar o Kira para mim? Mas, mas... Mas por que você não está com pijama e travesseiro? Ela faz do pijama, Pri! Vai chamar o Kira para mim, por favor! Tá, mas... Não interessa! Vai chamar o Kira! Ah, tá bom! Nossa, que grossa! Já estou indo! Meu Deus, galera! Ela está muito brava! Nossa! Que isso! Eu não achei que ela devia ficar tão brava assim, não! Eu acho que agora é a hora de voltar lá fora como o Laércio! Vamos deixar ela um pouquinho mais brava! Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Acho assim, tive uma ideia, tive uma ideia! Eu vou colocar um capacete a fingir que eu estou com medo dela me bater! Porque ela vai estar muito nervosa com a notícia que eu vou dar para ela! Certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Senhorita Priscila? O que foi? O Kira... Eu quero o Kira! Por que ninguém traz o Kira? Sim, é porque, infelizmente, a festa que está rolando lá dentro está muito boa, a galera está se divertindo muito, e agora eles estão no momento da guerra de travesseiros! Eu não posso atrapalhar, sabe? Posso? Sim, 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 senhora! Por que você está de capacete? É, porque conhecendo a sua fama, né? O Kira me falou de você, eu resolvi colocar um capacete pela minha segurança, certo? Ele não me chama para a festa de pijama e ainda fica me insultando? Não, não, senhorita, ele não te insultou, ele apenas me deu um conselho! Por favor, chama o Kira para mim! Mas você não quer esperar a guerra de travesseiros acabar? Não, não quero! Mas você não pode esperar, por favor? Não, eu não posso! Tá, 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 eu vou tentar chamar ele! Eu estou com pressa, por favor! Tá, 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 sim! Fala que é urgente, fala que eu estou passando mal! Tá, sim, 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 beleza, beleza, já volto! Passando mal, galera! Essa, Fria, eu vou te falar, viu? Mano, agora eu acho que eu vou virar a Ana! Sim, a Ana, é isso mesmo! Essa vai ser a próxima convidada que vai sair aqui fora da festa, da guerra de travesseiros! Deixa eu pegar aqui o travesseirinho do Brancoala! Cadê o travesseirinho do Brancoala? Que é a combinar com o pijama dela! E vamos lá fora ver o que está acontecendo! Ah, onde é que está? Onde é que será que está? Ah, você está aí! Nossa, você demorou, viu? Eu demorei? Como assim? É, você não veio trazer os nossos lanches? Está faltando pipoca na festa do Kira! Eu não sou... Eu não quero falar com ninguém mais! Fala para o Kira que eu não sou mais amiga dele! Mas calma, moça! Por que você está tão brava assim? Você só veio entregar uma comida! Eu não sou a entregadora de comida! Então quem é você? Eu que pergunto quem é você! Quem é que está aí dentro dessa festinha michuruca? Ué, eu e as meninas amigas do Kira! Que meninas amigas do Kira? O Kira não tem amigas! Bom, a Larissa, a Joana, eu que sou a Ana... Eu não conheço nenhuma de vocês! As amigas do Kira é a Júlia, a Itibin Júlia... Não, a Júlia e a Itibin Júlia são as mesmas pessoas... A Júlia e a Júlia e a Júlia... E só, e mais ninguém! E eu? Bom, se você fosse amiga dele, você estava na festa! Bom, você deve ser miruta! Tchauzinho! Mano, eu acho que dessa vez eu fui longe demais, cara! Tá, deixa eu virar aqui logo... E colocar aqui um pijama... Para eu ir lá fora agora, acabar com essa trollagem... Porque eu acho que já foi trollagem até demais hoje, né galera? Então vamos colocar aqui uma roupinha... Que pareça o meu pijama... Colocar a minha pantufinha... E agora vamos lá para fora... Eu vou usar aqui um... Cadê, cadê, cadê? Um travesseiro... Deixa eu ver qual travesseiro que eu vou usar... A do Peter Toys... Ou do Gato Galáctico... Qual será? Eu acho que o do Gato Galáctico ninguém usou até agora, né? Então eu vou usar o do Gato Galáctico... Isso mesmo! Beleza! Vamos lá para fora, vamos lá para fora! Ah, cadê? Guerra de travesseiros! Guerra de travesseiros! Ah, você está aí, Pri! Nossa, por que você não entrou até agora? Estava te esperando! Por que você está falando desse jeito? Ué, porque eu estou no clima da festa do pijama! Está muito legal! É muita guerra de travesseiro por aí, meu! Ah, é, Kira? Sim, é! Então fica você com as suas amiguinhas... E com o seu segurança feio! Porque eu não quero mais falar com você! Espera aí, mas por que você está falando assim? Por que você não está com o seu pijama para vir para a festa? Eu que tento te perguntar! O quê? Você ficou a noite inteira aqui fora e não entrou na festa, Pri? Perdeu a melhor festa de pijama de todos os tempos! Eu não teria perdido se você tivesse me convidado! Como assim? Eu te chamei! Não chamou! Ai, não! Eu não chamei você! Não, e eu não quero mais falar com você! Ai, eu já sei por que eu não te chamei! Por quê? Sabe por quê? Não! Olha aqui! Eu dei essa tarefa para outra pessoa! Quem, Kira? Eu dei essa tarefa para o Laércio! Né? E ele não mandou o convite para você! Desculpa, Pri, eu esqueci! Eu convidei a Larissa! Daí depois eu convidei a Joana! E a Ana, olha só! E também tinha aqui a Cecília! Mas nem deu tempo para ela aparecer, olha! Kira! Eu não acredito! É hora de correr! Corre, galera! Ai, eu vou te pegar! E aí, 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 eu vou te pegar!